Muitos arqueiros tem o corpo movendo para frente e para trás. Se o seu corpo estiver movendo para frente... movendo, certo? Mas o seu corpo não está movendo. O seu corpo está movendo. Ok. Vocês já entenderam? O seu corpo muda. A postura do seu corpo muda. Mas todos não entendem isso. Por isso, o seu corpo não deveria mover. E depois, vocês fazem um set-up no início do órgão. Vocês têm que... E depois, vocês estão aqui. E agora, como vocês estão aqui? No começo, vocês começam com um peso em cima de acompanhar. E depois, set-up no arco. Vocês levantam o arco. Faz o set-up. Vocês movem levemente para frente, para relaxabilidade. as vezes as pessoas estão aqui. Mas as vezes na verdade... eu sinto o pé, nos muốn. Mas... seравiu. Aqui, assim, eu vou deixar. Faz o set-up. Os pês tem que sair então. Todo mundo levanta. Agora está aqui, não é? Agora está aqui, não é? Agora está aqui, não é? E você levanta. Aí vocês trazem um pouco levemente para a frente, automaticamente. Sentiram que o corpo vai um pouquinho para frente. Set up. O corpo fica mais estável. Isso é muito importante. Se você fizer um começo desse jeito e tiver vento, o seu corpo não mexe. Como é que se pode usar o músculo? Se você precisar de um músculo esta forma. Um músculo movendo esta forma. Esse músculo continua movendo esse músculo. Se você continuar fazendo a tensão. Se um músculo só move e o outro não move, você já acaba caindo. E se você tiver muito pressão nas pernas. Dessa forma. Dessa forma. E por isso nós temos que fazer exercícios para as pernas. Para fortalecer a estrutura das pernas. Tentar. Durante a competição. Durante a competição. Muita pressão. Não este. Entendeu? Entendeu? E se o seu corpo. Seu corpo. Mover. Mover. Suas pernas. Começa a tensionar. Sem movimentos. Muito relaxados. Não é? Sem movimentos. Muito relaxados. Muito movimentos. Estão entendendo. Estão entendendo? Sim. Significa o quê? Quando vocês bem um pouquinho com o corpo à frente. Vocês tensionam automaticamente a musculatura das pernas. Ao tensionar essa musculatura das pernas. Às vezes as pessoas têm mais estabilidades que eu tive. Ok. Este um. Este um. Este três desenhos. Right. Este peixe. Neste peixe. At the point. Depois de ter puxado o ar. O corpo mexeu um pouquinho. Este peixe. Moving, moving, moving. Estão vendo muito para a frente. Este é bem forte. Ok. Cada uma é diferente. Este está aqui. Esta é na largada. depois de alargar temos esse movimento do corpo dele depois de alargar, eu levei desta fört depois de alargar, adotar isto depois de alargar, temos o corpo... aqui temos o corpo, come in-side esta porra, o corpo dentro esta porra, ele de volta este é o mais stable O terceiro é o mais estável dos três. E quando eu trabalhava na Coreia da Coreia, eu trabalhava em miniatura. Não moviam o centro do corpo, eram os mais estáveis. Entendem, certo? A necessidade da estabilidade. Para alguém que está atingindo em uma cidade. Alguém está atingindo em uma cidade. Ah, sim, sim, sim. Deve ir para trás e depois ir para trás. Sim. Você pode atingir. Todo mundo atingir é diferente, certo? Você pode atingir. Você procura o ponto que está mais confortável, que evite quando você está atingindo. Você pode selecionar. Depois de selecionar essa posição, tem que tentar fazer a mesma posição de novo, de novo, de novo. E depois, às vezes, sentar em uma maior roll, de novo. Você pode tentar. Você pode tentar. ir para mais alto, de novo, de novo. Mas todos estão dizendo que está aqui, certo? A maioria fez um gripe. A maioria fez um gripe. Na frente. Nenhum fez um gripe e botou a mão no outro lado da mão. E nem se postou ele. Aqui. impossível de te assar de remédio. Desse es Niço de meme. Noame é triste. Você pode a fazer os dois os braços. Isso é um exemplo. Escolher a um relート. Fale em camina Shernatas. Essa parte não deveria tocar o ar. Mas todos sabem que a gente não vai tocar agora, certo? A direção, não é a direção. Ou a direção. Deve estar mais para fora e não abaixo. Mas se tocar, não é bom tocar porque podemos fazer esse movimento. Se tocar essa área aqui. Sim, movimento. E o braço não pode tocar. E você sabe? Os iniciantes não usam os ninhos. Se não usam os ninhos, tem a tendência de fechar a mão. Eles começam a aprender. No primeiro dia. Exato. Exato. Por que? Não usam os ninhos. É isso aí. Se você usar os ninhos. Eles conseguem fazer essa posição. Para os ninhos. Então, desde o começo tem que usar os ninhos. Depois de atirar. Um. 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 No corpo, no corpo, no corpo. No corpo, no corpo. Pro ar poder cair para cima. Me joga. E esse tipo, aqui e esse tipo. Esse tipo é melhor. Muitos usuários usam essa forma para poder levantar o clicker e botar a flecha isso não é bom isso é um problema isso deve ter que isso é um problema